...e o desgerrado. Pouco a desgarrada, para a gente se ir embora. Pouco a desgarrada, para a gente se ir embora. Desgarrada no final, é o que vamos cantar. Desgarrada no final, é o que vamos cantar. Meus senhores, é o sinal, que isto está-se a acabar. Meus senhores, é o sinal, que isto está-se a acabar. Desgarrada no final, é o que vamos cantar. Desgarrada no final, é o que vamos cantar. Depois de um desafio, que serve para aquecer, este tempo que está frio. Que serve para aquecer, este tempo que está frio. Serve para dizer contigas, sem ser atrevido. Serve para dizer contigas, sem querer ser atrevido. E oh Paulo, tu não me digas, que queres ser atrevido. Oh Paulo, não me digas, que queres ser atrevido. Desgarrada é uma praça, até a cantar dá gosto. Desgarrada é uma praça, que a cantar dá tão gosto. Que é para o povo ir para casa, com um sorriso no rosto. Que é para o povo ir para casa, com um sorriso no rosto. Oh Paulo, não é assim, que não pensaste em comum. Oh Paulo, não é assim, que não pensaste em comum. Se viesses para o pé de mim, não tinhas frio nenhum. Se viesses para o pé de mim, não tinhas frio nenhum. E está frio realmente, o frio aqui não nos poupa. E está frio realmente, o frio aqui não nos poupa. Na minha ribeira quente, durmo por cima da onda. Na minha ribeira quente, durmo por cima da onda. E o frio não atrapalha, aquele João lá à frente. E o frio não atrapalha, aquele João lá à frente. Porque ele só trabalha com paninhos de água quente. Porque ele só trabalha com paninhos de água quente. O bateria não tem brilho, João, pessoa bem-vinda. O teu bateria não tem brilho, João, pessoa bem-vinda. E então com esse frio, a gestal é pior ainda. E então com este frio, a gestal é pior ainda. O João cantador antigo, é um cantor inteligente. O João cantador antigo, é um cantor inteligente. Mas ele, quando foi contigo, não lhe aqueceste suficiente. Mas ele, quando foi contigo, não lhe aqueceste suficiente. O frio toda semana, eu estou desiludido. Há frio toda semana, eu estou desiludido. E eu estou desiludido, que ao lado do chelana, eu estou mais que aquecido. Que ao lado deste chelana, eu estou mais que aquecido. Vou-te dizer, por favor, com coisas sérias não brinco. No meu lugar me vapor, com coisas sérias não brinco. Mesmo o velho tem calor para aquecer estes cinco. Só com panos de água quente e quem tiver que lhe deia. Só com panos de água quente e quem tiver que lhe deia. Porque o João, infelizmente, está sempre nestas cimentes. E o João vê por um prisma, para quem medita e pensa. E o João vê por outro prisma, para quem medita e pensa. Por isso é que dizem que a sisma é pior do que a doença. Este João se persegue e mostra a sua garganta. Este João se persegue e mostra a sua garganta. Ele tenta, mas não consegue. Ali já nada levanta. Ele tenta, mas não consegue. Ali já nada levanta. O João vai falar a verdade. Um pouco dolorosa. Os João vão falar a verdade. E é um pouco dolorosa. Tu já estás na humildade. E é um pouco duvidosa. E eu vou falar a verdade. E eu vou falar a verdade. Porque isso me convém. Que o João está na humildade. Já não aquece ninguém. E o João está na humildade. Jújo a humildade. Jújo a humildade. Já não aquece ninguém. A luz acesa dá canudo. Vocês tenham a certeza. A luz acesa da cano, e vocês têm a certeza, toquem no intreputo, e vão ver a luz acesa, toquem no intreputo, e vão ver a luz acesa. Oxalá, não estás falando, só para ficares feliz, Oxalá, não estás falando, só para ficares feliz, quem sabe se estás ficando igual ao João Luiz, Quem sabe se estás ficando igual ao João Luiz, vou dar um passo seguro, ó João, à tua beira, vou dar um passo seguro, ó João, à tua beira, Se a tua luz for escuro, tu tens é luz quando a queira, se a tua luz for escuro, tu tens é luz quando a queira, João, é de teu valor, tu tens quadra divertida, João, é de teu valor, tu tens quadra divertida, Para que tu carmo intreputo, se a lâmpada já está fundida, para que tu carmo intreputo, se a lâmpada já está fundida, Disseste que tinhas quadra, ofereceste a multidão, disseste que tinhas quadra, ofereceste a multidão, Dá cá o interruptor, para ver se ele é sem dúvida ou não, dá cá o interruptor, para ver se ele é sem dúvida ou não, E agora a Barracabana, dizem-te o que eu acho, que a Barracabana, dizem-te o que eu acho, O interruptor do Chalana, nem para cima, nem para baixo, O interruptor do Chalana, nem para cima, nem para baixo, Cada um aventureiro, na hora da despedida, Cada um aventureiro, na hora da despedida, Tão iguais ou com dinheiro, sem petróleo e sem trozida, Tão iguais ou com dinheiro, sem petróleo e sem trozida, Já fazes por te servir, eu já saio e tiro a prova, Já fazes por te servir, eu já saio e tiro a prova, Nós vamos deixando isso, para baixo, nós vamos deixando isso, para baixo, e a gente a via virar, fazer aquilo que resta, E a gente a via virar, fazer aquilo que resta, para podermos falar, em quem organizou a festa, Para podermos falar, em quem organizou a festa, E se o nada me atrapalha, nesta hora que é modesta, Virar nada me atrapalha, nesta hora que é modesta, Palmas para quem trabalha, para fazer esta festa, Palmas para quem trabalha, para fazer esta festa, Contas para homens e mulheres, E para os que estão presentes, Contas para homens e mulheres, E para os que estão presentes, Mas vê-lhe ao é, se tu queres, Que é, te tiro o aparelho dos dentes, Mas vê-lhe ao é, se tu queres, Que é, te tiro o aparelho dos dentes, E há quem ainda não amasse, deve dizer sem engano. Há quem ainda não amasse, deve dizer sem engano. Se essa comissão não pegasse, não havia festa esse ano. Se a comissão não pegasse, não havia festa esse ano. Quem faz a festa se assujeta, e vá-la fazer de novo. Quem a fez se assujeta, e proa-na faz de novo. E que esta seja feita, a vontade de todo o povo. E que esta seja feita, a vontade de ser povo. Parabéns para quem pegou, na festa extraordinária. Parabéns para quem pegou, na festa extraordinária. E para quem me convidou, para vir para Caldeleia. E há quem me convidou, para vir para Caldeleia. E, ó Paulo, vais-te virar, de uma forma necessária. Ó Paulo, vais-te virar, de uma forma necessária. Para quando eu te abraçar, estou abraçando a Candelária. Para quando eu te abraçar, estou abraçando a Candelária. Parabéns para a camaradagem, para os que aqui estão. Parabéns para a camaradagem, para os que aqui estão. Parabéns para quem teve coragem, de fazer uma comissão. Parabéns para quem teve coragem, de fazer uma comissão. Parabéns para quem teve coragem, de fazer uma comissão. Parabéns para quem teve coragem, de abrir o seu arforje. Agradeço quem teve coragem, de abrir o seu arforje. Bruno, faças boa viagem, para a ilha de São Jorge. Que faças boa viagem, para a ilha de São Jorge. Mais palmas neste momento, quero ver vocês, mãos bem cheias. Mais palmas neste momento, quero ver vocês, mãos bem cheias. Para o Santíssimo Sacramento, e a Senhora das Candeias. Para o Santíssimo Sacramento, e a Senhora das Candeias. Muito obrigado, senhoras e senhora das Candeias. Parabéns, deixa-nos estar, deixa-nos estar, deixa-nos estar. Eu agradecer aqui ao palco, o senhor Manuel de Loures e a Beatriz Ponte. E em seguida, a comparância do presidente da comissão de festas, António Pereira. Senhor presidente, primeiro contador da noite, Jorge Rita. Senhor presidente, primeiro contador da noite, Jorge Rita. Senhor presidente, primeiro contador do queijo de famado, a ilha de São Jorge. O nosso patriarca, João Luís. Patriarca, hein? A alma de bombeiro, a alma de baleia. A pa, agora tem a castela michelense e a castela de Cerença. Paulo Miranda. Por que tem a castela michelense e a castela de Soriano, explica-me lá. Já te digo, agora passam aos tocadores. Bruno Ponte. Agora eu passo umas palmas para vocês. A única princesa da noite, Beatriz Ponte. E toca bem, por quase, é bonita. É uma princesa, é uma Barbie. Manoel Oliveira, mais conhecido por Tito Loures. E a estrela da noite, José Duarte, vindo dos gineitos. E o homem que nunca diz que não à terra que o acolheu. Mas bom, os gineitos. E Manoel Reis, mais conhecido por Tito Loures. Saudade é sonho que reza. 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 Saudade é sonho que reza.